Oi meu povo, eu aqui de novo e hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês, uma resenha não, falar um pouquinho é bem rapidinho mesmo sobre a paleta de sombras da Natura Faces o que acontece? Por a gente não conhecer, por ter medo, por uma série de fatores, até mesmo por realmente o principal fator é eu comprar e será que vai prestar? Então eu vim trazer aqui pra vocês rapidinho falando um pouquinho da paleta de sombras da Natura Faces, tá? E uma delas, gente, é essa aqui, ó tá? Ela é um, dois, três, quatro, cinco, é o quinteto, olha só, ela vem nessa caixinha muito legal a caixinha e assim, a paletinha é essa, olha só, deixa eu tirar aqui assim, ó as cores pra você bem, dá bem, olha a gente, dá pra ver? Então, a gente tem a cor azul claro, azul escuro a branquinha, o cinza e a cor pretinha. Leia, essas cores, elas são metalizadas, brilhosas tem uma leve, gente, tem uma leve, olha aqui, ó, tá? Pra vocês olharem bem mais de pertinho possui uma leve cintilância. A cintilância dela não é muito forte, aquele brilho, né? Eu vou fazer aqui o swatch rapidinho, ó, vou pegar essa corzinha aqui, primeiro essa, ó pra vocês tá dando uma olhadinha ó, esse azul claro, tá dando pra ver? Bem pigmentada ela na verdade, eu vou colocar todas elas aqui e vou mostrar pra vocês que é bem melhor uma atrás da outra, né? Vou fazer o swatch e, gente, eu vou deixar lá no blog também a resenha lá pra vocês darem uma olhadinha bem mais detalhada, fazer o swatch aqui dela. Ih, já me perdi aqui nas cores, tá? Achei! Tá? Ih, gente, são cores coringas, bem bacana, olha aqui, ó, o swatch, ó, das cores tá? Ó, como elas são bem pigmentadas eu achei, o Amar percebe, lerda, ó, olha só como é bem pigmentada, né? Então, esse aqui já é o azulzinho mais claro esse aqui, o cinza, esse aqui, o branquinho esse aqui, deixa eu ver qual é a cor, gente é assim, o grafite, desculpa, esse aqui que é o azul escuro, gente, esse aqui é o azul escuro ó, azul escuro esse é o azul claro o azul escuro o branquinho o cinza, assim, meio grafite e aqui o pretinho, ó bem legal as cores, eu gostei muito, assim, são cores coringas e eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês dar uma olhada da maquiagem que eu fiz bem versátil pro dia a dia a gente pode estar adequando tanto pro dia quanto pra noite e é bem durável e, mas assim, ela dura bem mais se você passar um prime, tá? nos olhos então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês olha, quais são as cinco cores dela é a preta, a cinza, a branca, a azul claro e a azul escuro falei as cinco cores, né? então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo e você, já comprou dessa paletazinha? tem vontade de comprar? deixa a sua experiência aí pra gente nos comentários falem o que você achou assim, pra mim, ela ela, pro dia a dia foi ótimo usei e eu uso tranquilo, tá? e eu consigo fazer com que ela fique lá só que, de vez em quando é preciso estar dando aquele retoque se for pro dia todo, né? então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês espero que vocês tenham gostado tá? beijo no coração tchau tchau